Na Praga, onde começou nossa terra, aí a gente está aqui para fechar nossa estrada, por causa de doença que tem, coronavírus, para não indígena, não entra aqui para não transmitir a doença para nosso povo machacalí. E eu estou falando aqui também para o pessoal de saúde, tem que respeitar mesmo e vir com a máscara direto, sem máscara, aí alguma pessoa tira foto e nós fazemos denúncia.